Hoje lançando essa campanha junto com a Fê Comércio e todos os sindicatos da nossa região e de Santa Catarina, Comércio Local é Legal. O objetivo, fortalecer o comércio local. Vivemos um ambiente hoje de muito comércio online e nós precisamos fortalecer o comércio físico, o varejinho que está ali do lado da sua casa, aquele pequeno mercado, aquele pequeno comércio. Com isso a gente fomenta a economia local, fomenta a geração de emprego e, principalmente, consegue manter também os serviços do Sesc Senac. Lembrando que Gaspar agora terá, a partir do ano que vem, o Sesc Senac em nossa cidade. E quando você fortalece o comércio local, você também fortalece o Sesc Senac, braços sociais da Fê Comércio. Tivemos hoje, essa manhã, um evento de lançamento do projeto Comércio Local é Legal. Esse projeto visa dar ênfase ao mercado local e a fomentar os negócios na comunidade para que essa riqueza fique na comunidade. A Federação do Comércio, a Fê Comércio, com os sindicatos patronais da nossa região do Vale do Itajaí, ela organizou esse evento e vai tocar esse evento ao longo dos próximos dias. Você que está aí, entenda que o nosso sistema Sesc Senac está à sua disposição para ajudar você que tem um pequeno negócio, que tem um negócio grande, médio, com infraestrutura, com ideias. Procure as sedes das nossas entidades Sesc Senac, os sindicatos filiados da Fê Comércio e venha saber mais dessa ideia e como nós podemos te ajudar para melhorar o comércio local. Hoje, nesse momento, todas as regionais de Santa Catarina, do Sesc Senac, estão fazendo eventos para lançar essa campanha no Estado. Comércio local é legal. Compre do seu comércio local que ele vai gerar riqueza dentro da sua região.